Peraí, gente, que agressão! Foi pra isso que você me colocou uma coleira? Pra eu ficar preso e você sair por aí atrás de outro, que nem uma cadela? Olha aqui, garoto, você para de fugir de assunto que eu não sou mulher que engole essas coisas. Não! Não vai esfarçando, não é que eu sei que você pegou a Gabi do Lins? Eu? Sim. Você tem provas? Eu não tenho provas, mas eu tenho convicção. Você tá falando, Jéssica? Eu não peguei Gabi. Eu peguei Gabi? Foi Ferdinando. Ah, bom, se foi Ferdinando, aí tudo bem. Ah, é Ferdinando. Ah! Ferdinando. Otário! Foi um otário, tá? Você não me ofende, que eu não pego racha, tá? Ainda mais a Gabi. Eu não pego a Gabi nem nas próximas encarnações. Foi Ferdinando que me contou. Jéssica, isso é uma fofoca. Eu não faço fofoca. Eu só repasso informações necessárias.